Há dias que vimos este país mergulhado num caos e no dia em que, praticamente, Lisboa estava debaixo de chamas, vandalismo, violência, houve um comentador político, que é o filho de António Costa, Pedro Costa, que teve coragem de dizer isto. Surgem com o debate da banalização, da ideia de um falso sentimento de insegurança. Vamos recordar, Portugal é um dos países mais seguros do mundo. A ideia de que há um sentimento de insegurança não tem fundamento. Então, esse discurso, a normalização dos temas da extrema-direita, atira também para aqui o discurso da extrema-direita. E, portanto, quanto mais fomos normalizando o discurso da extrema-direita, mais longe irá a extrema-direita nos seus excessos para procurar mais um punhado de votos. E, portanto... Pois é, esta narrativa já não é nova. Ricardo Costa, que por acaso é o irmão de António Costa, já tinha feito a mesma coisa, já tinha passado esta narrativa e agora veio o sobrinho, não é? O sobrinho dizer exatamente a mesma coisa. Esta família Costa são os parasitas primeira e tem uma missão, enganar as pessoas lá em casa. E eu vou explicar porque é que ele está a enganar as pessoas lá em casa. Primeiro, depois de dias de tanta violência e depois de dias de várias pessoas a serem prejudicadas por causa destes bandidos na rua, este fulano foi capaz de dizer que é tudo falsas sensações, não existe insegurança, que está tudo bem neste país. Podia ter muitos momentos para dizer isto, mas dizer isso, neste momento, é uma falta de caráter enorme. Esta gente não tem o mínimo de vergonha na cara. Segundo Desmascarar, novamente, já fiz isto para aí 10 vezes e vou continuar a fazê-lo, sobre esta questão de que não há dados que mostrem que a imigração está ligada diretamente à criminalidade. Isto não acontece porque os dados do relatório de segurança interna não mostram. E porquê que não mostram? Não sou eu que vou dizer. Ouçam alguém que faz parte do Instituto de Segurança Interna. Perguntámos ainda ao Presidente do Observatório de Segurança Interna se é possível perceber se a criminalidade está a aumentar junto da comunidade imigrante, mas essa pergunta ficou em aberto. E essa categorização não é feita nos relatórios porquê? Há diretivas superiores a pedir que isso não aconteça, nomeadamente há um documento da presença do Conselho de Ministros em que pede objetivamente aos órgãos de polícia criminal que omitam essas informações e até à própria comunicação social. Pois é, esta é que é verdade que estes comentadeiros manipuladores não querem que as pessoas saibam lá em casa. Existem ordens superiores para que o relatório de segurança interna seja completamente nulo. É um conjunto de nada para ser utilizado politicamente e manipulado politicamente pela própria imprensa e pelos comentadeiros como Pedro Costa, Ricardo Costa e muitos outros fazem constantemente na imprensa. Mas deixem aí nos comentários a vossa opinião, se for possível deixem um gosto, partilhem pelas redes sociais e até à próxima.